Lucas Pereira aqui, hoje eu trouxe vocês aqui na casa do Lazão Ele ficou conhecido pelo seu estilo de vida diferente Aos 60 anos mora praticamente no meio da floresta Essa que dá pra ver bem no centro da imagem é a casinha que ele mora Lá ele mora com seus cachorros, tem uma cascavel que fica solta dentro de casa E tem os macaquinhos que visitam ele aí todos os dias Que ele trata e acostumou os bichinhos a ter um convívio com ele Alimentação retirada de produtos que ele mesmo planta Banha no rio E vocês vão ver tudo isso nesse vídeo E conhecer um pouco mais da história do Lazão É isso gente, se vocês gostarem do vídeo deixa o like Não esqueça de comentar E compartilhar com quem achar que gosta Bom vídeo Paneira sem alça Paneira sem alça e preparado pra queimar a mão também se for preciso Cara, é muito duro assim É isso aqui ó, isso aqui você põe uma farinha aqui, uma pimenta Tá pronto Tem frescura, tem? Tem não Isso fica melhor do que Só passa fome quem quer Não, porque é vagabundo não né Até bambu, já comeu bambu ou não? Eu já ouvi falar que come o broto né Que isso, é delícia Palmitas Só que se for falar isso aí a turma vai acabar com o bambuzeiral e complica não é Vai deixar de comprar o palmito pra comer o bambu de todas as áreas Mas ele dá um pouco mais de trabalho né A sobrevivência Porque você tem que cozinhar ele várias vezes né Não, não, não Não? Você pega ele, você pica ele, você tira aquela parte do molho dele Pica ele igual palmito Deixa de molho Você põe na água Ah, só deixa de molho Deixa umas duas horas, uma hora e acabou o amargor Tem que ser um pouquinho de amargor né Acabou né O amargor é até bom pro estômago Não, é fio Eu tomo um remédio amargo né, pra dor de cabeça Não, tem que ter amargo Quando eu planto arroz assim, eu falo assim ó 5% é da natureza Eu não conto Eu dou uma perda natural de 15% Se vier mais tudo bem, mas Tipo assim, às vezes tem que ter uma parte dela É ou não é? Os passarinhos Não, não, se eu tivesse por exemplo É Como vou dizer pra você no dia Se eu for pegar 100% Aí eu fecho o círculo Não tem sequência É né Os macaquinhos vai comer, as maritacas As capivara Não, capivara não come Aqui não tem Não come milho? Não, compra outro lado Mas aqui não tem Ah, tá Aqui é tipo assim, é um assunto Eu acho que capivara Eu já falei pra você entender Pra não ter uma divisão né Não fala Nesse assunto eu não me dito cara Porque é tipo assim ó Capivara, essas coisas assim ó Eu Não é que eu não gosto de caça Você lembra que é? É tipo assim, eu acho que se tem por exemplo O porco Tem o A vaca Tem o frango É o permitido Você alimentar Você vai lá e guarda e compra Você pega uma coisa da natureza Você tá defasando o sistema Você tá enfraquecendo Por exemplo Exerce mesmo Então cara O negócio Como eu te falei É Você sabendo dosar Não vai faltar Você precisa de muito É ou não é cara? Você tem que saber Que você tem que Ó, tem arroz ali Mas tem um rango rápido Dentro de 5 minutos Cozinha rapidinho Eu tô alimentando Põe ali Mexe, põe o tempero Põe a pimenta E põe a farinha Aí fica bom Pra você alimentar um pouquinho Você vai ver que coisa boa Se não tem o arroz Com uma prova É um alimento É sagrado É, tá aqui É até mais saudável Até, é ou não é? Você vai falar Ah, não sei o que Não, não é assim Isso é coisa de vagabundo Essa abóbora é aquela menina? Que eles falam Como é que chama essa abóbora aí? Eu não sei, cara Isso aqui é tipo Eu acho que ela é Abóbora comum Abóbora comum Porque tem alguns Tem a Abóbora gigante Que é de pescoço Essa aqui na esquerda Natural mesmo Eu lembrei uma semente Eu plantei E é isso aí, ó E olha, ela rende bem, né? Isso aí Você vai pegando Pronto Ah, não tem falta de uma Ó, quanto é Formar um coquiro? Um ano Quantos anos? Cinco anos Vai lá pro Jardim Porque você tem comida em casa Tem o seu que lá Ah, vou formar um coquiro Não Só No último caso mesmo Assim, ó Não tem outra escolha Assim, ó Você vai lá Mas você não vai raliar Você vai pegar aquele Que tá em excesso no lugar Você vai pegar aquele Que tá, por exemplo Tá em falta Vou acordar pra defasar mais ainda Aí não dá É ou não é? Então tem que ter essa Essa ideologia Pra esse momento Muito começa a funcionar Pra gente ter o respeito Pelo O que eu posso O que eu não posso Tem que ter regra Pra gente ter o respeito Começou a funcionar A coisa vai O respeito Um pelo outro É ou não é? Não, você não vai conseguir Isso, por exemplo A chancelha de ponte A gente tiver a torcida Te ferra lá O cara é essa Você paga o pato Pelo erro dele Não É cada um com o seu erro Cada um paga a sua conta É assim que funciona É ou não é? Não pode É o cara aprontar Pagar a conta deles É ou não é? Quando eu arrebento com tudo E der um clima estourado Eu vou pagar Pro peso de terceiro Tá errado É ou não é? Então tem que mudar O modo de proceder Eu penso assim É ou não é? Então é o cara aí Essa é perda mesmo É perda natural Vai acabar com isso É curto isso aí, cara Olha lá O João Guedes tá fazendo Entendeu? Aquela panela aqui Essa aqui Olha lá Ah, você cozinha pra eles? É isso, é uma panela cheia Daqui a pouco é almoço Porque eles até acabaram Porque eles não almoçaram ainda Entendeu? É uma dessas cedo Uma de tarde O fubá que o senhor fala Qual é a quirela? A quirela Você moe ela Você põe um tempero Põe, por exemplo, salsicha Você coloca uma banha de porco Você vai colocar Dá um sabor a mais Dá mais, põe sal certinho Tempé certinho Fica uma panela Tão Minha ordem que é ração É, restão saudável Depois eu vou mostrar isso no vídeo Porque a ração Ela gruda no dedo, meu irmão Nada contra Gruda no dedo Tem que estar sempre Porque pro dedo no dedo, meu irmão Olha pra você ver Não, não todas Mas tem umas que ela Aquela grudada Você percebeu já? Já Dá um tartar É um tartar no dedo Exatamente, é a ração Entendeu? Então agora Isso aí é um almoço Rapidinho tá feito Então, não é? Só fala pra você Hoje O senhor usa só a lenha Lazão? Não, só a lenha Põe de gás não, cara É, né? Mora na roça Você compra gás, né? Tá desativado Aqui lá Inclusive aqui Tá tudo assim, ó Tá tudo Já porque aqui é provisório Tá entendendo? Meu negócio Tipo assim Agora você vai fazer um detalhe Você vai Mudar de um lugar pra outro Você tem que primeiramente Não Deixar a coisa pra trás Ou levar a coisa Contaminada pro ambiente de novo Entendeu? Não pode ser assim Tem que pegar Tipo assim Quando eu terminar a questão aqui Dou uma limpeza lá em cima Tu tem sua hora Aí passa pra lá E aqui fica um depósito Você lembra o quê? Mas por enquanto Não tá na hora de mudar pra lá ainda Eu tenho que pôr água Eu tenho que fazer um boiado de coisas Entendeu? Porque é Isso demora Isso é a mesma coisa com o tempo Como é? Tipo assim Você não tem aquela renda alta Tipo assim Tá no momento Você equilibrar as contas É ou não é? Vai fazer uma coisa além Da hora errada Não é hora de fazer Dá pra ficar aqui por enquanto Só que tiver a hora Agora sobrou grana Eu começo a mexer lá em cima Ô Lazão Uma coisa que eu tô vendo aqui Então o senhor tá com 60 anos 60 anos Compreitinho Compreitou em outubro Você viu Aham E esse cabelo O cabelo do senhor Não é branco? Como é que é? O senhor pinta o cabelo? Não, não Isso aqui ó É natural Do meu ponto de vista O cabelo eu sinto bem assim Aham Não, mas o que eu tô falando É que o senhor não tem fio branco Parece 60 anos Não, eu não tenho O senhor tem a barba branca Mas a barba branca Ela vem primeiro, né? Não, a barba é o seguinte Aqui ó Isso faz parte Faz parte O senhor acha que tem a ver Com alimentação, genética O que o senhor acha que tem a ver Que o senhor tem uma saúde boa Pra uma pessoa de 60 anos O negócio é coisa saudável, né? Calma pra você ver Isso aqui você pensa É fraco, não é O abóbio O negócio é que você põe a farinha Põe o tempero É natural Você não tá pondo a química Por exemplo Eu vou comer um 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 quiabo Vou dizer assim lá na cidade Um repouro Uma coisa assim, você viu? Um tomate Um O que seja uma verdura Então olha cada vez Da procedência Os caras muitas das vezes Não é que são 100% da coisa Os caras metem um Exército Não é? O filho daqui produz Então olha Pá Vem dentro de cima Você vai comer O feijão Eu já ouvi falar muito Que é assim, né? Ah, o feijão Amanhã sai covardia, né? O cara aí O feijão Pra secar Eles vão lá Jogam um negócio Pra adiantar o secamento Do feijão É, né? Viu? É Que mata o pé, né? É, mata o pé E o feijão seca Você vai acolher Mas o veneno tá no feijão Tá entendendo? O arroz Será que é assim também? Não, o arroz Eu não sei O arroz Lá no sul Os caras são mais honestos, né? O sul é muito forte, né? O sul lá Os caras tem mais responsabilidade Eu acho Você vê assim, ó Você vê a sorte Nada contra a sorte Tudo bem, mãe É muito veneno Ah, eles também Será que jogam? Nossa Vai saber, né? É veneno demais É outra coisa Os veneno é que eles põem assim Por, por, por Por, por Não é necessidade Eles põem ali pra Vamos pôr Porque tá aqui mesmo assim Pra seguir Zé Pro anterior Não precisa, mas o cara Vai pôr pra Pra copiar Pra Zé Igual o cara Tipo assim Então não é Não é o correto Eu acho, entendeu? Eu falei pra você A vida, cara Assim, ó Sinto demais Saudável, né? É, saudável, né, Lázão? Saudável, vai pra você ver Deixa eu filmar o prate Comida de primeira Hum Então se não for fazer Assim é complicado É, Lázão? Oi Como é que chama Essa região Que você mora aqui? Ela é Sul de Minas, né? Estamos localizados Aqui perto De Itaú, né? Itaú de Minas Aqui, ó O entorno aqui tem É Jacuí Pratápolis Itaú Passa Que é os mais próximos Assim, pra não ficar Só onde tem falha Tem Paraíso Se você achou Paraíso Uhum É Acho que é isso mesmo O senhor estava Comentando comigo Que o senhor Planta O alimento do senhor Praticamente O senhor não compra As coisas na cidade Não, só assim Mais ou menos Aquelas coisas Não tem como ser Produzida na roça, né, cara? Pega um sal Pega uma carne Tipo assim Eu não mexo com galinha Porque no meio do mato Aqui não tem jeito Dá muito bicho O senhor fala De cobra Essas coisas Não, bicho Aí vem irara Vem as coisas Por exemplo Se for criar Eu vou caçar uma briga eterna Com o bicho no diante Eu tenho que entender Que é lugar de Eu faço um galinha bem feito Tem cachorro também Cachorro e galinha Muitas vezes não combina O senhor sabe Que se colocar Vai atrair mais vezes ainda Não, não vai atrair Aí gera um Um conflito Por exemplo Eu estou Próxima reserva O bicho vai se alimentar E vai naquela competição É Quem está certo Quem está errado Eu estou errado Mas você está invadindo Todo o ambiente deles Eu tenho que fazer O recinto Para criar esses elementos Tem que fazer um galinha forte Tem que dançar Conforme a música É, mas por exemplo Tem cachorro O cachorro pega Porque o bicho pega mesmo É extinto caçador Então Para evitar problema Eu já não crie galinha Para evitar Para mim não vai dar certo O pessoal gosta E Tem uns cachorrinhos Vai pegar uma galinha Vou soltar o cachorrinho Vou maltratar Não tem jeito Então eu tenho que saber Lidar com a coisa Se eu tenho isso aqui Eu tenho que viver Com o que eu tenho em mãos Priorizar A regra do lugar Não, não é Por exemplo Ali é uma reserva ecológica Que é onde o senhor mora ali A casa do senhor Então é uma casa mais provisória Por exemplo Terminando ali em cima Eu desmonto ela E passo para lá Para outra casa Então ali por exemplo A prioridade é a natureza mesmo Ali Eu estou no lugar deles Estou no recinto deles Por exemplo Eu tenho que seguir a regra deles Por exemplo Ali tem os macaquinhos Tem o cascavel Tem a caninana Resumindo Isso eu vou te mostrar Isso é questão de tempo Eu vou mostrar para você Então resumindo ali Já expulsar o autor errado Eu invado o ambiente deles Vou querer pôr regra ainda Não dá Tem que ter o respeito Mútuo O que é da natureza É da natureza O que é do homem É do homem Lazão Lázaro das cobras Acho você lá no Youtube Lázaro Cascavel Lázaro Cascavel É Eu vou abrir um canalzinho Para mostrar as curiosidades para o povo Para o povo gostar Para o dia a dia O dia a dia O pessoal gostou Tipo assim Agradou O pessoal curtiu Vamos mostrar mais conteúdo bom para o povo Então pesquisa aí gente Vai estar na descrição Vai estar no card também Mas vocês pesquisam no Youtube Lázaro Cascavel Isso Eu tentava fazer esse canal Já tem conteúdo gravado aí O senhor estava falando Tem um conteúdo bom Tentei agradecer Os meninos que vêm aqui Nós fizemos um videozinho aí Dois vídeos Os dois vídeos aí estourou aí Graças a Deus O pessoal Me ajuda o Deus Foi bom demais Eduardo Juninho Nota 10 para os meninos Tinha o chapéu para eles O cara foi excepcional Agora você está aqui Eduardo se eu não fosse ele Eu não tinha conhecido Essa região aqui de Fortaleza É o Eduardo é um cara bom Eduardo Pado Quem indicou eu Vim aqui Foi o pessoal lá Da Quinta dos Camargos Isso O Alexandre Sotoninho Eu gravei um video com ele lá Eu não sei lá Passei o dia lá com eles O video eu vou deixar também No card aí para vocês Mas ele que fez a ponte De nós dois Até o primeiro video Foi o que começou lá O Sotoninho lá Como eu falei Eu faço uns bicos para fora Porque ele tem que sobreviver Ganha nossa Então lá Eles me deram Me abrir as portas Você lembra que é Deixando de trabalhar Começou tudo ali Você não tinha vídeo É e eu vou falar para o pessoal Se quiser conhecer a região aqui Quinta dos Camargos É uma vinícola Muito Um restaurante Um restaurante muito apreciado Passou a reserva Pessoal bacana Saiu que se sente bem Uns atendentes de qualidade Eles saem de casa Um ambiente sadinho É isso aí Vai se sentir bem É para o seu bem estar O Lazão Vamos lá na lavoura sua Você estava comentando comigo Um negócio de milho É aqui perto É ali em cima É para cá É inclusive o que eu digo Estava com as ferramentas nas costas Estava acertando lá Eu vou te mostrar Você entender lá Certinho Porque lá que o senhor faz um rodízio Mas pode dizer que é um rodízio Na plantação do senhor Não Lá é o seguinte Lá eu vou fazer um tipo assim De tudo um pouco Tanto é que eu vou te mostrar Tá forte umas partes no meio Para comprometar Vou te mostrar certinho Como funciona a coisa lá Entendeu Então você não pode fazer Tipo Fechar o vácuo Nem deixar espaço Para outra questão Por exemplo Milho Vou plantar de três etapas Não é milho assim Para vender É milho para Eu pego o milho verde O que secou Eu guardo para os animais Entendeu Mas é mais para Produção Para consumo Assim Para me sentir bem Entendeu Aí você quer lá Pegar o milho verde Você fala Ah pega Você planta por exemplo Um quilo hoje Daqui duas semanas Mais um quilo Mais uns dez quilos Assim Vai ter milho Para muito tempo Para você degustar Para você curtir Faz um cural Faz um apagão Nunca vai faltar Nunca vai faltar Não Não vai faltar Tem que ter Preparar para o dia seguinte É ou não é O dia anterior Dia seguinte Dia atual Tem que preparar É ou não é Você não pode É pensar assim Pranto uma vez Acaba e amanhã É Fede sentido Fora os cachorrinhos O senhor cria algum outro Tipo de animal Aqui no sítio Não Tem um gadinho Vaca Não Tem um gadinho É mais assim Mais para o hop Tanto é que é Tipo assim Não foi uma coisa Que eu quis mexer Foi uma consequência Foi chegar Deixa aí Vai levando Então Não é uma coisa Que é o meu hop O meu forte Mexer com um gado Mas tá aí Mas tá aí Tem um gadinho O senhor já tirou leite Alguma vez na vida Tirei Já tirei Não tem segredo Esse gado Que o senhor tem aí É aquele gado branco Solteiro Não É gado É um gado Misturado Tem gado todo tipo Tem gado branco Ah tá até ali Precisa dar uma curada ali Hoje já põe no curral mais tarde Entendeu Quando o senhor fala Dar uma apurada O que que é Curar Ah curar Passar um remédio Passar um remédio Até por exemplo Tá chovendo muito Eles não entram no curral Com chuva Sei Agora secou Aproveitar essas aragem E dá muito berne Sei Ah até vou curar Tá aí um gadinho Tem uns aí Entendeu Lá vizinho novo Precisa fechar eles hoje Mas só que Não pega nós não 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 Só que Eles não entram no curral assim Entendeu Ah Tá difícil É arisco É difícil Cara Roça igual a gente tá aqui Olha lá Que é pra você curar hoje Tá feio Entendeu Igual o Nós pegamos isso aqui Cara Tempos atrás Entendeu Herança Que nós pedimos assim Nós não Que meu pai comprou isso aqui Entendeu Assim no sacrifício Entendeu Então eu não posso simplesmente É falar Vou vender isso aqui Mas não foi eu que comprei Não não é Foi ele que sacrificou aqui Agora por exemplo Foi pro sacrifício Eu vou esnobar O sacrifício dele Tem que honrar Não tem Mesmo certo ou errado Eu tenho que conduzir o sítio Até onde eu puder Eu não vou pegar Vou vender pra ir Pra gastar de bobeira Não 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 é Tá certo É um dinheiro meu É desrespeitar o sacrifício ali É ou não é Como é que é o projeto seu aqui Aqui é o seguinte Isso aqui eu plantei a mandioca Entendeu Plantei a mandioca Aqui eu desceu Pra aproveitar o terreno Tá gravando Aí Pra aproveitar Eu plantei feijão Igual aqui Pra você ver Pra não ficar vazio Feijão Esse aqui é o feijão Eu vi que feijão que é isso Acho que é feijão preto Feijão preto Prantei o feijão Aqui é a mandioca Só a mandioca de elite Não é mandioca qualquer não Aqui o milho Agora aqui Esse milho foi a primeira etapa Entendeu O senhor faz de cova É de cova De inchada Tá vendo Cinco pés em cada cova Tá vendo Agora aqui Esse aqui já dá o início Agora Daqui pra baixo Até emendar a cana Vou rearar Esse aqui agora Semana que vem Entendeu Esse era o propósito Assim mesmo Deixa Aí o que vai acontecer Aqui eu vou plantar Mais quatro etapas de mim Assim Dentro de um mês Entendeu Daqui por exemplo Dez dias Mais uma leva Mais um quilo Mais um quilo Depois restaura o feijão O feijão na seca Sai melhor Você lembra que é Vem cá ver Como é que tá a mandioca Aqui ó O senhor vai colher o milho Que dá pro Não É A sobra aqui Entendeu Esse aqui eu vou usar ele Entendeu Esse aqui é assim a aduba Como é que fica fraca Tá vendo Esse aqui ó Aqui tá a surpa É o seguinte Aqui tinha feijão Eu arranquei Aí ficou surpa Eu vou capinar o milho Feijão Tá maduro Deixa eu mostrar pra você ver Aqui ó Aqui ó Esse aqui ó Tá maduro Esse aqui ó O feijão mais ou menos Sem veneno Não põe veneno não Põe isso tá mesmo Assim bem feio Mas esse aqui não tá bom não Esse aqui é o lugar O fraco do feijão O forte foi ali ó Vou cá pra você ver Aqui ó Aqui tem abóbora Prontoi abóbora Fora a fora Você viu A quiaba Uma linha de quiaba Tem uma xixizinha aqui também Não Essa é melancia Melancia Aqui ó Tem até água já Essa aqui é mais pra Só que melancia nessa época É cruel Melancia a formiga Percegue muito Ó a mandioca como é que tá bonita A primeira Essa foi a primeira Essa foi a primeira Tá capinadinha Capinadinha Isso aqui ó Porque eu amo que é o feijão Agora tá a sua ali ó Comecei e não terminei Você viu Agora vou terminar até lá embaixo Aqui limpar essa área No dia eu faço Você lembra que é Jogo rápido Aí que eu vou fazer Isso é assim mesmo Menino Tá no sol Eu sinto ali Aí cara Ali tá a cana Aquela cana ali tem vários tipos de cana Não é só a cana comum É tipo assim Ali tem um Uma arca não é de cana Várias espécies Ah que você fez Você foi guardando É eu fui pegando ali Tem cana que você Pensa que não existe Existe tá Tava ali plantado Você leva o nome de algumas Não tem cana caiana Tem cana ferro Cana 27 Tem cana Todo tipo de cana Tem uns Uns 15 tipos de cana Viu E a mandioca Tem cinco tipos Selecionada Por que? Essa mandioca aqui ó Ela não dá queimação Não dá vazia De 20 espécies Conhece as cinco aqui ó Tem cinco espécies Quem vê essa aqui ó É mandioca branca É como você vê o detalhe Ela é clara Tá vendo aqui ó É como a mandioca amarela Aqui pra você ver Aqui ó Ela é mais arrocheada Aí ó Pra você ver Ela é arrocheada É diferente Aí ó Ixi Tá difícil Você aproveita Você aproveita Tem que apilar Só aqui ó Faz um saco de feijão Um saco de feijão aqui Esse talhãozinho Dali Até ali Esquadra aqui ó Até pra banar Eu vou mostrar pra você Como é que mandou o negócio Que é a manadeira Do vídeo Você vê como é que é Vou te mostrar pra você Então Aqui ó Resumindo Eu produzo de tudo aqui E vem cá Tem tomate Ó Isso aqui é o prato mais Pra fechar o terreno Você entendeu? Que espaço que o senhor separou Aqui pro consumo Do senhor É Não Isso aqui ó É mais ou menos tudo Não tem intenção De comercializar É mais ou menos Aqui é o tomate Aqui tá Pera aí Isso aqui eu achei uma muda Finquei aqui ó Nossa tá bonita É ó Isso aqui Isso aqui É Começando a produzir Ali no meio Ali tem Aqui ó Pra você ver Tá perinha lá Pra ter esse pé aqui Eu achei uma mudinha Finquei aqui ó Aí tem a bananeja Pus nos pés aqui ó E essa época da chuva Eles agradecem né Agradecem Aqui a melancia de novo Agora aqui ó Esse lugarzinho aqui Eu pretendo fazer um Um detalhezinho Que eu plantei aqui ó Dois pés de fuma Isso aqui faz par Da cultura aí Aqueles fuma de corda Sabe aqueles fuma assim Esse aqui Esse aqui E aqui ó Fui lugar de mais ou menos Um Aqui eu vou dar uma ajeitada Aqui cara Vou fazer um Uma cabaninha Tipo pequeno Tipo assim ó Eu venho trabalhar Eu tenho uma sombra Pra poder apreciar Você lembra aqui ó Que vista É que vista Daqui eu vou encher Até lá embaixo Do milho Milho e feijão Você lembra aqui ó Olha isso aqui Vai lhe ver a batata doce Ali pra você ver Ô esse feijão aqui Eu não arranquei ainda Quer ver ó Vou arrancar hoje Você vê como é que fica Esse aqui é tudo Sem veneno Esse é o carioquinha Olha que feijão Esse aqui é um sabor Diferenciado Esse aqui secou por si Não teve agrotóxica É coisa Só adubo Adubo tem que ter Se não tiver adubo Não colhe Entendeu Adubo é fatal Tem que ter mesmo Entendeu Tão maior pra você ver O feijão ele é um litro De um saco É mais ou menos Mais ou menos Valido O tratamento dele né Cara Você plantou de qualquer jeito Não vai render isso aí Igual no meu caso Eu plantei mais assim Pra consumir Não dediquei ao máximo Aqui ficou pelas metades Se eu meto veneno Assim igual se faz Veneno adubo Eu conheço muito Mas aí A saúde ia pro saco Não é Não adianta Não é Tem que priorizar Alimentar Mas com o sadinho Não é Cara Olha Na hora de arrancar Hoje eu vou arrancar isso mais tarde Olha Mandiocau aqui Olha aqui Quer ver Ela vai ficar desesperada Isso aqui é tudo feijão Eu plantei pra chamar a atenção Dos insetos Porque a mandioca Quando ela tá nascendo Ela atrai muitas formigas Grilas Essas coisas Esse feijão Que foi mais ou menos Boi de piranha Entendeu Pra puxar A mandioca Sai sossegar Perfeitinho Não tem uma Um déficit Entendeu Que é novinha E outra A vontade disso aqui Terreno fofo Terra meio pedregosa Fica melhor ainda A mandioca Ela não gosta De terra Úmida Que tem que ser escorrida Porque ela não cozinha Nas águas Agora aqui Qualquer Pra você arrancar Ela cozinha Porque é terreno escorrido Ela não fica Digamos assim Aguada Entendi Então é mais ou menos Eu penso assim Meu entendimento É modo de dizer Pode ter outra palavra Esse aprendizado Você aprendeu com quem? Dia a dia No convívio Não foi ensinado Aqui ó Aqui ó Tudo começando Aqui ó Isso aqui é a batata doce Daquela roxa Daquela batata antiga Sabe a batata roxinha? Sei Sei Essa aqui ó Eu aproveitei o embalo Antes de tirar o feijão Eu falei Vou tirar o feijão E põe a batata no lugar Eu já plantei antes Tirando o feijão Ela prevalece O terreno ficou vazio Você aproveitou Aí já está em andamento E aqui o senhor fez Algum tipo de correção De solo Ou é o solo Que estava aqui Só arou Aqui foi tudo Aré E grandiou E planta no chão Tratou certinho Então os vizinhos aí Que tem um nardo ali em cima Tem um chiquinho ali E faz pra nós Aí Os caras bons Você lembra Aqui ó Olha o vizinho Como é que está bonito A primeira parte Mas por que Quer ver como é que faz? Quer ver? Conta Esse é da lida do senhor? É Esse é da lida Esse aqui é o remédio Parcelila Que é pro carrapato Você viu? Você baixa aí Pega carrapato demais Bonito o cavalo Que raça que é Lazão? Esse é meio marila Marila? É marilado Com O pai dele é Cavalo de Assim Meio Pangaré Com cavalo de raça Entendi Está entendendo? Esse que eu passei Daqui 5 minutinhos Não tem nem um berne Cai tudo Carrapato Você viu? Berne não dá É carrapato Nessa época Tem aumento Tem jeito É o calor A chuva? O que é? Não É lá O remédio Isso aí É tipo É o clima Que favorece Pra proliferação De carrapato Você viu? Olha lá Já foi no remédio Olha lá Solta ele Vai no vizinho O problema é isso Tem uma égua lá Está no cê Não tem cê Não tem cê Não é pra ele Chega e vai mesmo Por isso que ele está fechado Aqui É um pachinho Inteiro Eu dou ração Pelo ali Todo dia Mas não está Não está 100% Vai melhorar agora Entendeu? Olha aí Pai do céu Eu tenho um Eu tenho uma flor aí O filme é ela Entendeu? Se você ver Eu achei ela no mato Está no vídeo No celularzinho Você vê que coisa mais exótica Não tem no mundo Linda Eu queria que você mostrasse onde você lava a roupa Vamos lá Você vai ver lá Está difícil de ir lá Porque vai tempo Mas não vai lá A roupa dela está tudo surda Entendeu? Tem uma trilha aqui meio descaracterizada Mas sai lá Entendeu? Esse aqui é o tanque de lavar a roupa Entendeu? Deve dar uns lambari aqui também Não dá? Pega Pega pouco Pouco? É porque é o seguinte Isso aí Você vê que É lavoura Vem algum insumo Assim Coisa indigesta Vai eliminando os peixes Então aqui é a sua máquina de lavar a roupa Aqui é o que lavo a roupa Aqui não é onde você toma banho também não? Não, banho lá dentro Isso aqui você pega O banho você toma banho quente? Algum dia de calor De caneca Ah, de caneca Você esquenta Uma vasinha grande Faz 30 litros de água De caneca É bem melhor Você aproveita e toma o banho Você pega o que quiser Então aqui ó Muito quente Aqui que é o lugar de tomar banho Aham É um pocinho né? Deita aqui ó Tem areia Limpinho Água corrente Que não vai parar a sujeira perto de você Vai Tá limpando Tá indo embora Aqui que é o lugar Começou a organizar aqui Você viu? Chegava aqui Podia estar frio ou calor Mas era meio bruto Tomava banho nesse poço aqui É tipo assim Era Não tem tempo de esquentar a água Tipo assim ó Fazer janta Tipo assim no começo aqui Cara É Começou a organizar o sítio Aham Eu sozinho Tipo assim Eu tinha um Minha mãe faleceu Tem três Duas irmãs Uma ficou lá pra cima No outro sítio Eu escolhi ficar aqui Só que na época Quando eu vim pra cá Você viu? Eu levei uma desvantagem total Por que que você fala? Tinha um rio aqui Não tinha ponte Aham E cara meio fora De mão É Fora de mão Como é que vai trabalhar aqui Tem que passar dentro de um rio de cavalo Pra vir de Trazer alguma mercadoria Tinha que dar Nem em cima Dar um giro E quando aconteceu Os caras fizeram a ponte Aí melhorou a questão Eu comecei a trabalhar O sítio Trabalhar Porque foi Como se fosse um desafio Aham Entendeu? Eu estava completamente do zero E aí